E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Que é minha vida em outra vida. Meu sonho seria um acerto kármico? Vamos ver então. É um relato longo. Olá, Ana e assombrados. Faz um tempo que eu assisto o canal. Creio que desde antes do fundo ser do Pink Floyd. E digo que vocês estão cada vez melhores nas ideias dos quadros que estão fazendo. Nos temas abordados e na interpretação de como as histórias são contadas. Muito obrigada. Agradeço pelo respeito que tem com aqueles que enviam os relatos e as orientações que dão para as pessoas que nem sempre fazem comentários legais. Enfim, se a pessoa posta algo na internet, está sujeita a todo tipo de comentário, né? É. Ainda assim é bom manter o respeito. É. Sou fulana, moro no Rio de Janeiro, tenho 35 anos e estudo e vivencio o espiritual desde que me lembro. Possuo inúmeras histórias, algumas relacionadas à minha mediunidade, experiência na magia, pois sou uma bruxa, mas do bem, tá? E quando me pedem para fazer amarração ou algo do mal, eu ignoro o total. Muito me aconteceu ao longo dos anos, algumas histórias tensas e pesadas, mas que ainda não tenho coragem para contar. Mas quem sabe os mais light eu não vou mandando, né? Não há nomes neste relato. O que lhes vou contar é algo que vem me acompanhando há uns 5 anos e queria compreender. Ao final deste relato, gostaria da opinião sua e dos demais que estão assistindo, para saber se alguém já passou por uma experiência parecida. Há uns 5 anos atrás, eu venho sonhando que entro em um apartamento muito claro, sempre passando a ideia de que ali moro. A sala é imensa, com janelas grandes de ponta a ponta da parede, chão de cerâmica branco, paredes brancas, tudo bem clean. Ao lado esquerdo da porta há um pequeno banheiro e do lado deste, um quarto. Do lado direito de quem entra há uma pequena cozinha e área, sendo de tamanhos desproporcionais ao tamanho da sala, que daria para ser, tipo, separada em duas. Chegando perto da janela do lado oposto da porta de entrada, à direita, há uma outra porta de madeira pesada, escura, fora de contexto daquela construção, algo moderno. Sinto vontade de adentrar aquela porta. Claro, pois na minha cabeça o imóvel terminava naquele espaço que eu via, e não teria mais nada. Quando abro a porta de maçaneta dourada, eu vejo um corredor mal iluminado, numa iluminação morna, diria eu. Tipo iluminado por lamparina, candelabro ou algo assim. Diferente do piso do ambiente anterior, este era de tábua corrida, escura, madeira pesada. Nada do tipo MDF. O corredor possuía um papel de paredes verdeado escuro, com detalhes e alguns quadros que, sinceramente, eu não dei atenção. O corredor era longo e havia muitas portas. Entrei em um banheiro grande, com uma banheira larga e branca, com bancada e ornamentos dourados, um espelho imenso acima da pia, mas que parecia abandonado, velho, maltratado, passando um ar triste até. Saí dali imaginando que, fazendo uma reforma, ficaria um cômodo muito bonito. Notei que havia uma porta entreaberta, sendo um escritório com uma estante cheia de livros no final do corredor, com uma energia masculina, e não me deu vontade alguma de xeretar o tal lugar. Eu me recordo que olhei outros cômodos, mas alguns detalhes me foram apagados da memória, pouco depois que acordei. Fiquei feliz no sonho, pela surpresa de ter adquirido um imóvel muito maior do que me fora passado, ignorando totalmente a estranheza dos contrastes da decoração, que pareciam de épocas diferentes. Era como se fosse uma casa colada em uma outra, nada a ver. Porém, não me importava, apesar de sentir algo hostil me observando. Retorno pelo corredor, indo em direção à primeira porta, à direita, de onde entrei, e vi um quarto imenso, grande mesmo. Deduzo como se fosse de uns 40 metros quadrados, ou algo assim. Lá, a iluminação era a mesma, não era clara. É aquela luz branca que estamos acostumados na nossa casa, né? Seguindo o mesmo padrão da residência pós-corredor. Da pesada porta onde entrei, dava para ver do outro lado uma janela grande de madeira fechada, com uma cortina pesada verde escura, e ricos detalhes dourados. Tudo ali tinha um ar pesado, desde o ar até a decoração. Abaixo da janela havia um baú grande de madeira, com uma tampa... com uma tampa... algo difícil de levantar. E dentro existiam roupas e brinquedos de meninas. Eu fiquei curiosa e comecei a vasculhar, mas algo me fez parar, como se não quisesse, que... como se não quisesse e que eu não devesse fazer aquilo. E eu respeitei. Saí do quarto, fechei a porta e retornei para a sala iluminada, onde seria o meu apartamento dessa época. Desta época. Muitas vezes retornei ali, sempre entrando pelo mesmo apartamento, me sentindo muito à vontade, diferente da primeira vez que estava vazio. As outras vezes ele estava decorado, com móveis e utensílios normais de qualquer residência, mas sempre acabava indo para aquela porta, que a princípio era avulsa, mas dentro de mim havia algum significado. Nunca usei nenhum cômodo daquela parte, apenas transitava até certo ponto, mas sem me aproximar do tal escritório, que hostilmente um homem que não se mostrava me observava. Então abri a porta que fazia ligação entre as duas residências, e me dirigia imediatamente à primeira porta à direita, onde havia o quarto que me chamava. Eu senti a necessidade de entrar ali, mas eu não consigo explicar porquê disso. Uma das vezes que entrei, eu ouvi cochichos, eu vi vultos, senti um ar passando em torno de mim, uma movimentação quase palpável. Novamente deixei aquele lugar mais curioso ainda. Vale ressaltar, Ana, que estes sonhos sequenciais foram em momentos distintos da minha vida. Dizem que os sonhos são reflexos das situações que estamos vivendo, e o cérebro traduz em sonhos. Porém sonhava em fases tão distintas da minha vida, que essa teoria não faz sentido algum para mim, ainda mais sendo sequencial. Outro retorno a esse sonho e a esse apartamento. Retornei ao mesmo quarto e vi um segundo baú com mais pertences, que este estava à esquerda de quem entrava no quarto e não via mais a janela. Claro que fui fuxicar de novo, porque aquarianos são curiosos que só. E foi quando ouvi que não era para mexer, e novamente sussurros e pude sentir nitidamente cinco presenças de moças me rodeando naquele quarto. Dessa vez eu tratei de sair rapidinho dali. Em um novo sonho, com aquele lugar, entrava no meu apartamento, o que era normal, iluminado, enfim, e fui surpreendida por um homem, furioso, com dentes estragados, aparência desleixada, agressivo, barba mal feita, barrigudo, troncudo e alto. Ele me atacou e deduzi logo que era um ladrão. Então lhe disse que ele poderia levar o que bem quisesse, mas a ira dele era imensa, como se eu tivesse feito algo para ele. Lutamos e ele me conduziu para o meu quarto e disse que me mataria. Me xingava, urrava de ódio, transpirava e eu não sei te dizer ao certo, mas eu sentia que ele não era alguém vivo e isso era estranho para mim. Nos atracamos, ele me xingava e pegou um pedaço de ferro me acertando na cabeça e eu caí atordoada, imaginando que acabaria ali e eu nem sabia o porquê daquilo tudo. Foi quando algo o segurou e o expulsou. Eu senti uma presença leve e logo depois eu acordei. Agora o último sonho. Há mais ou menos dez dias eu voltei a sonhar com esse lugar. Entrei pelo apartamento, depois pela porta espessa de madeira, virando à direita para o quarto que parecia sempre me puxar para ele, sendo contraditório com o que interpretei das pessoas que a princípio não me queriam ali. Ou seja, aquele quarto sempre chamava ali, mas parece que as pessoas não queriam ela ali. Dessa vez, o quarto não estava vazio. Havia seis camas de madeira, que não eram pequenas como cama de solteiro, mas não do tamanho de uma cama de casal. Perto de onde deveria ter a janela tinham três camas e embaixo na mesma linha mais três, sendo assim duas fileiras. Em cada uma dormiam... Em cada uma... Em cada cama dormia uma menina, é isso? Em cada uma dormiam seis meninas de idades diferentes, entre quatro e dezesseis, dezessete anos, suponho. A menina mais nova dormia na primeira cama da esquerda para a direita, embaixo do que antes eu via a janela e agora somente havia a pesada cortina. Era a que possuía a aparência mais distinta, com cabelos escuros, extremamente lisos e franja. As demais tinham cabelos mais claros na altura do meio das costas, variando de castanho claro, alguns tons de loiro e com pequenas ondulações. Exceto pela mais velha, que possuía traços mais finos que as demais e tinha cabelo mais curto e liso. Notei de imediato que elas não pertenciam ao mundo dos vivos. Contudo, não tive medo. Não sei porquê, pois numa situação real, eu estaria me tremendo toda. Aos pés da segunda fileira das camas, mais perto da porta de onde eu havia entrado, tinha um móvel de mogno e um banquinho. Quando abri, vi que era um pequeno piano para quem estava começando a aprender. Assim que abri, uma melodia soou e as partituras começaram a passar numa espécie de rolo com um apoio dourado e as teclas mexiam como se fosse para tentar segui-las a fim de aprender a canção. Pessoal, eu não entendo nada de piano, então eu descrevi o que eu entendi ter visto. Eu achei divertido tentar apertar as teclas, mas até no sonho eu sou uma negação para isso. Nesse momento, me veio uma lembrança de um homem e uma menininha que claramente era o seu pai, felizes, tocando juntos e um sentimento de amor aqueceu meu coração naquele instante. E ainda perdida naquela visão, levantei os olhos ao notar que todas as meninas que antes descansavam com um semblante tranquilo haviam despertado e me encaravam. A menor delas, a de cabelos escuros, franziu o senho e logo fechei a tampa do piano. Novamente, uma visão me veio. Era uma fotografia antiga, do mesmo homem do piano com a menina e uma moça que sabia eu era a mãe delas. Ele era um homem elegante, magro, esguio, com cabelos escuros e muito bem penteados. A mulher estava sentada com um vestido claro, longo, um pouco volumoso e que ia até o pescoço, onde um broche o adornava. Levava um coque frouxo no alto da cabeça e dava para perceber que tinha cabelos e olhos claros e possuía um semblante triste. Nesse instante, eu fui tomada por um sentimento de culpa vindo da mulher e algo relacionado à morte, como se todos tivessem morrido ali e um flash daquele homem que havia me atacado voltou na minha cabeça. Levantei meus olhos para a mais velha que estava à minha esquerda e a segunda mais velha me observava e a segunda mais velha me observava à direita com uma expressão mais séria, diferente da outra que me olhava com certa ternura. Enquanto isso, as demais meninas brincavam, pulando nas camas, sacudindo os cabelos adornados com laçarotes azuis em suas camisolas longas e brancas de manga fofa. Ainda sentada no banco do piano, iniciei uma conversa com a mais velha que tentava se comunicar comigo pelo olhar. Como se ambas soubéssemos de algo, porém não fazia ideia do que ela queria dizer. Eu não podia compartilhar uma troca de olhares de uma informação desconhecida. Algo foi dito e sinceramente eu não me recordo. Mas em um dado momento eu respondi a ela Você sabe que estamos em 2019, né? E nesse momento eu ouvi lamentos. As risadas pararam e a mais velha começou a se deteriorar na minha frente perdendo os cabelos ficando cinza e pelo canto do olho eu vi que a outra que estava do meu lado direito também estava passando por esse processo de decomposição. Levantei-me meio aflita e disse que não precisava ficar daquele estado poderiam se manter normais como antes e após dizer isso foram retomando um aspecto bonito e saudável. Trocamos poucas palavras mas não sei qual a razão eu não consigo me lembrar delas parece que não é para eu saber de algo e eu fico meio irritada com isso pois me recordei de tantos detalhes e algo importante simplesmente me é deletado. De repente uma porta diferente da que sempre entro que estava atrás de mim abre na lateral esquerda do quarto era muito mas muito iluminada mesmo e podia ver algumas silhuetas de homens e outras pessoas do outro lado o curioso é que apesar da luz ser intensa não passava nenhum fio dela para dentro daquele cômodo a moça mais velha me olhou com os olhos cheios de água e demos um longo abraço e ela segurou meu braço como se me quisesse ali eu olhei para ela e disse que voltaria mas fiquei com um aperto pois eu não sabia se eu conseguiria cumprir o que eu disse algo me apressava do outro lado e quando passei por essa espécie de portal eu vi em um lapso de segundo um lugar bonito colorido e com pessoas ao meu redor após isso eu acordei disseram-me que não devo ter escolhido este lugar à toa e que possuo alguma ligação kármica com essa família dentro de mim eu sinto que fui infiel ao meu marido e provavelmente eu era aquela mulher da foto ou seja cogito sem muita certeza que eu era a mãe das meninas mas ainda me parece uma ideia vaga e se de repente for essa questão isso afetou a todos sabe a impressão que dá que o casal era infeliz e vivia de aparências eu sinto que houve assassinato talvez do homem que me atacou e não acabei resistindo ou se foi outra coisa ou se algo passou com as meninas eu não sei são tantas perguntas cogito também se quem fez a passagem fui eu e as meninas estavam representando um momento no passado enquanto tentavam me revelar algo e acertar pendências de outra vida sinceramente eu não sei assombrados o que pode ser deduzo muitas coisas e gostaria de conectar todos os fatos deste sonho de uma maneira mais coerente onde eu pudesse ter alguma resposta nessa vida eu possuo um karma familiar tenso já passei por muitas situações ruins algumas humilhantes entre outras coisas pessoais porém aos poucos tenho resolvido e tentado transformar este karma não sei se tem ligação com o sonho será que o que passo na minha vida atual com relação a karma familiar tem relação com essa suposta passada porque é difícil acreditar em coincidências e nessa insistência ano após ano com esse sonho o que vocês acham obrigada por ler meu relato e admiro muito o trabalho de vocês manda um olá para todos que estão assistindo e quando puder envio mais outros beijos um beijo para você muito obrigada pelo seu relato então eu acho muito interessante esse lance de sonho sequencial né eu acredito que não são simples sonhos que tem alguma coisa aí por ser insistente por voltar sempre no mesmo ponto é o mesmo lugar eu já tive sonhos onde eu voltava para o mesmo lugar mas não eu não me atentei se era uma história acho que não né porque eu não tenho essa lembrança mas eu lembro de às vezes estar num lugar onde eu já estive em outro sonho faz tempo que não acontece mas na na juventude é como se eu fosse né muito velha mas quando era mais nova agora gente o que é isso eu não sei realmente parece coisa de outra vida né elas parecem te conhecer tem alguma coisa com você e não deve ser à toa essa ligação com essa família quando você disse que sentiu no baú cinco presenças e depois você falou que tinha seis camas ali eu pensei que você talvez pudesse ser uma das seis irmãs né mas aí acho que você chegou a ver as seis ali é isso então você talvez seja a mãe aí é complicado saber o que pode ter acontecido pelas roupas pela época né foi outra época agora um apartamento novo tal que liga um apartamento antigo seria uma representação da vida que você tem hoje moderna né a vida de hoje que você está vivendo aqui clara e tal que está com essa ligação com a vida antiga né que é a casa antiga a porta onde você vai você está você está presa a esse passado talvez tenha que acertar alguma coisa aqui para acertar com essas outras pessoas que ficou pendente que faziam parte da sua vida e talvez elas não tenham conseguido seguir em frente por algum motivo enquanto você conseguiu será tipo elas não conseguiram reencarnar e você conseguiu ai não sei gente e ai elas acabaram ficando para trás de alguma forma é complicado né a gente tem que ler de novo pensar de novo e enfim me conta gostou do relato então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo sempre com respeito por favor além do like é claro